ALEDÃO 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 Alô galera dos Paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Essa composição É do Pegada Filho dos Pegada O Teco da Vila Balaninha e o Superbate Tamo junto Atacarejo, monte, estoura Mila Supermercado, monte, se dançou Olha, chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Recebei a festinha pra cair nas relações Vai ter muito forró Me cachaça pra beber Churrasco liberado até o dia amanhecer Olha, chega o fim de semana Vou ligar meu paredão Recebei a festinha pra cair nas relações Vai ter muito forró Me cachaça pra beber Churrasco liberado até o dia amanhecer E vê se pode E vê se pode A novinha tá dançando, curtindo em camarote E vê se pode E vê se pode A novinha tá dançando, curtindo em camarote E vê se pode E vê se pode A novinha tá dançando, curtindo em camarote E vê se pode E vê se pode A novinha tá dançando, curtindo em camarote Quando chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Zerbei a festinha pra cair na zonação Vai ter muito forró, me cachaça pra beber Churrasco liberado até o dia amanhecer Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Beber a festinha pra cair na zonação Vai ter muito forró, me cachaça pra beber Churrasco liberado até o dia amanhecer E vê se pode, e vê se pode A novinha tá dançando cortinho de camarote E vê se pode, e vê se pode A novinha tá dançando cortinho de camarote E vê se pode, e vê se pode O menino tá dançando cortinho de camarote E vê se pode, e vê se pode Essa é a composição de Lourinho e Sequência Muzigal Atacarejo Montes, bora mila meu patrão Doce, doce como mel Quem não tem as manha, não entra não Sem a extinção, nunca funciona A novinha tá dançando em frente com o paredão É muito avião, já estou passando mal Um litro de uísque, eu tenho a ideia Vou tirar ele da mesa e vou botar ele no chão No chão, no chão Pra novinha descer com a budinha da garrafa E desce na vinha com a budinha da garrafa E desce na vinha com a budinha da garrafa Supermercado Montes, bora e nasce meu patrão Guarda pôr do sol, cheiro e neguinho Boteco da vila, bora leninço Doce, doce como mel Quem não tem as manha, não entra não Sem a extinção, nunca funciona A novinha tá dançando em frente com o paredão É muito avião, já estou passando mal Um litro de uísque, eu tenho a ideia Tirar ele da mesa e vou botar ele no chão No chão, no chão Alê, Dão, J.P. Alê, Dão, J.P. Alê, Dão, J.P. Então parem do Renu Mesquita, galera boa do Piscinão de Ramos! Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Neto pegada e forró de paredão E filho dos trecada ao vivo Mano Cajueiro, Mano Marcelo Leonel Tavosa, galera boa de Catunda É tipo um barra de bandido, menos Passa aí comigo, cala, pega pro caô Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Paredão JP, paredão já que se manda Pede chamando de amor 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 Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no olho e coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eu e sou feliz com você perto de mim Amo eu e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no olho e coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eu e sou feliz com você perto de mim Amo eu e sou feliz com você perto de mim Amo eu e sou feliz com você perto de mim Amo eu e sou feliz com você perto de mim Amo eu e sou feliz com você perto de mim Forrólogia O seu canal do forró